E é aqui na cidade de Rotterdam que vamos encontrar um artista português de nome Pedro Fuga, mas mais conhecido pelo nome artístico de... Charlie Mancini. Agora vamos logo explicar este nome, Charlie Mancini. Muito bem, então Charlie Mancini, porquê? Charlie Chaplin, um cineasta, também compositor da música para os seus filmes e Mancini, por causa do Harry Mancini, um grande compositor de bandas sonoras, de trilhas sonoras. Qual é que é o motivo da tua viagem para a Holanda? Portanto, eu vim atuar em diferentes cidades, vim acompanhar cinema mudo. O que é que isso significa concretamente? Bem, o cinema realmente nunca foi mudo. O cinema sempre teve acompanhamento musical, ou seja, sempre foi suportado por uma banda sonora. Bem, cada sala de cinema tinha os seus próprios pianistas, nós chamamos um acompanhador musical de cinema mudo. Tinha os seus pianistas, ou tinha o seu ensamblo, ou tinha a sua orquestra, se fosse mesmo um grande cinema. E basicamente é isso que eu faço. Aqui na Holanda, quais foram os espetáculos que já deste? Portanto, toquei em Andesredei, também em Amsterdão, e fiz um espetáculo para crianças aqui na bela cidade de Roterdão. E como é que correu até agora? Foi excelente. O público tem sido muito generoso, tem dado grandes gargalhadas nos filmes. Eu tenho feito sobretudo comédias. Para as crianças fiz desenhos animados dos anos 20, o Félix da Quete, o Félix o Gato. E fiz também a Viagem à Lua, um excerto. Mas têm sido bastante generosos e têm se interessado bastante pelo que fiz. Existem muitas pessoas que fazem este tipo de trabalho de acompanhador de cinema mudo. Muitas não. Em Portugal, no máximo 10 pessoas. Mas no mundo inteiro, se estivermos a falar dos Estados Unidos e da América, talvez seja o país, e do Canadá, talvez seja dos países em que existe mais este métier. O ano passado tive 31 sessões e foi até intercontinental. Fui tocar a Dili, com o apoio do Instituto Camões e da Fundação Oriente. E então toquei lá quatro sessões. Três para crianças e uma para o público em geral.